Olá, pessoas que estão assistindo, sejam muito bem-vindas ao webinar Desafios para a Amazônia Azul Sustentável, um evento idealizado pelo Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, e essa é uma atividade satélite da década do Oceano da ONU sobre o tema Um Oceano Produtivo. Bem, nesse evento, para contribuir com a inclusão, nós vamos fazer a autodescrição dos participantes. Eu sou Simone Pena Firme, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, com uma franjinha, e atrás de mim, o meu fundo, é uma cortina branca. Eu sou gerente do Núcleo de Vida Marinha da cidade do Rio de Janeiro, e hoje eu estou substituindo o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e que é o coordenador da Cátedra Unesco. Eu vou estar com vocês nesse webinar, que está sendo transmitido ao vivo na plataforma da Década do Oceano da ONU, e também no canal do YouTube da Cátedra. A Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e vem trabalhando para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos e para a implementação da Década do Oceano, tanto global quanto nacional. E se você se interessa pelo tema oceano e ainda não se inscreveu no canal da Cátedra, eu te convido a fazer isso e acompanhar o que a Cátedra e seus parceiros, como o Núcleo de Vida Marinha, vem fazendo ao longo desse tempo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o evento de hoje. Esse webinar é uma atividade satélite do Laboratório, um oceano produtivo da Década do Oceano, que tem como objetivo catalisar e engajar o encontro entre pesquisadores, tomadores de decisão, sociedade civil organizada, setor público, visando a qualidade ambiental do oceano, seu uso sustentável e o bem-estar social. Esse evento é uma realização do Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Cátedra. Bom, nós gostaríamos de agradecer aos nossos convidados, que vocês vão conhecer já já, bem como a equipe de voluntários da Cátedra. Agradecer também a CECIRME, a Secretaria de Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, e também agradecer ao Comandante Gavino pela indicação dos palestrantes de hoje. E, claro, agradecer a vocês que estão assistindo aqui conosco, ao vivo, e os que irão assistir futuramente a essa gravação, que permanecerá no canal da Cátedra. É um privilégio estarmos aqui em tão boa companhia. Bom, então agora a gente vai conhecer quem está aqui com a gente. Então a gente tem aqui hoje o André Pano Beirão, que é doutor em Direito pela UERJ, mestre em Ciência Política pela FRJ, mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval. Ele também é capitão de Mariguerra da Marinha do Brasil e ex-coordenador adjunto da Cáteis na área de Ciência Política e Relações Internacionais para Programas Profissionais durante 2014 até 2018. Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, mestrado e doutorado profissional, coordenador-geral do Observatório de Políticas Marítimas Cáteis, Ministério do Desenvolvimento, e premiado em primeiro lugar no sexto concurso de teses sobre defesa nacional. André Pano Beirão é autor de diversas obras, como os livros Reflexões sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Valor do Mar, vice-coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial para a Elaboração da Nova Política Marítima Nacional. Então daqui a pouquinho a gente vai ter a fala do Beirão e vou apresentar aqui os nossos outros palestrantes. A gente vai ter hoje aqui com a gente também a Luciana Andrade de Santana, graduada em Medicina Veterinária na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, com experiência na área de Aquicultura e Pesca, com foco na inspeção e tecnologia de pescado e produtos da pesca e sanidade pesqueira. A Luciana atua por 12 anos como chefe de serviço na divisão de inspeção de pescado e derivados do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também atuou por cerca de três anos como chefe de serviço na coordenação de sanidade pesqueira do Ministério da Pesca e Agricultura e atualmente está como chefe de divisão e coordenadora substituta na coordenação de controle da cadeia da pesca primária, da coordenação geral da pesca marinha, do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca, da Secretaria de Agricultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigada, Beirão e Luciana, por estarem aqui conosco. E temos também hoje como convidados o comandante Rodrigo Carvalho, que é oficial da Marinha do Brasil, bacharel em eletrônica pela Escola Naval, graduado no curso de hidrografia de extensão categoria A da Organização Hidrográfica Internacional, pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. O Rodrigo também é mestre em engenharia geodésica e geomática pela Universidade de New Brunswick, no Canadá, com ênfase em mapeamento de alta resolução dos fundos marinhos. Ao longo desses quase 11 anos embarcados em navios de pesquisa hidroceanográfica e polares, o capitão de fragata Rodrigo Carvalho realizou dezenas de levantamentos hidroceanográficos em diferentes regiões do país e do exterior, destacadamente na Amazônia, no Nordeste, no Leste e no Sul do Brasil, bem como no Ártico e na Antártica. Desde 2018, trabalha na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CECIRME, onde exerce a função de encarregado do planejamento espacial marinho. Contamos hoje também com a presença do professor Wagner Valentim, que tem mais de 40 anos dedicados à ciência da aquicultura, durante os quais criou e dirigiu instituições e programas de pós-graduação, liderou redes de pesquisa, ocupou cargos na administração científica no Brasil e no exterior, com mais de 200 artigos científicos publicados, livros, capítulos de livros, depositou várias patentes e criou startups. Entre os seus trabalhos mais importantes está o desenvolvimento de tecnologia para medir sustentabilidade, que foi recentemente adotada pela União Europeia. Atualmente, o professor Wagner é docente e pesquisador do programa de pós-graduação do Centro de Agricultura e do Instituto de Estudos Avançados do Mar, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E eu sou Simone Pena Firme, sou bióloga, com doutorado em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense, atuando na área de estrutura e funcionamento dos ecossistemas marinhos, e desde 2021 sou gerente do Núcleo de Vida Marinha da cidade do Rio de Janeiro. Então agradeço a todos que estão presentes aqui hoje no nosso webinar e trazendo então esse contexto do nosso evento de hoje, esse laboratório da década do oceano, ele apresenta os desafios e as oportunidades no que diz respeito a um oceano produtivo, um oceano que oferece recursos vivos e não vivos, sustenta os meios de subsistência e atende as necessidades da sociedade. Isso requer uma gestão e administração responsável, equitativa e sustentável. A generosidade do oceano sustenta os meios de subsistência das gerações presentes e futuras. O oceano fornece estruturas e funções que suportam não apenas os bens e serviços tangíveis, mas também os valores intangíveis culturais, todos os quais formam a base para o bem-estar humano. Nas próximas décadas, uma população global crescente e cada vez mais próspera, em combinação com a transição energética prevista, irá exigir ainda mais do oceano. Então, esse laboratório, um oceano produtivo, que inclui, além do nosso evento, várias outras atividades satélites, o nosso evento de hoje irá discutir o papel que o oceano pode ter no fornecimento de alimentos, energia, transporte, matérias-primas, tanto agora como no futuro. Quais são os avanços e os desafios, ao mesmo tempo em que é preciso manter a saúde do oceano e preservar seus valores? Então, é com muito prazer que nós iniciamos esse webinar, falar um pouquinho mais sobre esse oceano produtivo e sobre os desafios para uma Amazônia azul sustentável. Então, para começar o nosso webinar, gostaria de chamar aqui, para iniciar a fala, o capitão de mar e guerra, André Beirão, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a política marítima nacional, o que é essa política marítima, quais são os avanços e os desafios. André Beirão, a palavra é sua. Não esqueça de fazer a sua autodescrição. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado aos colegas, brilhantes colegas que ombreiam esse evento. E muito obrigado à audiência, para todo mundo que está acompanhando, seja assistindo agora ao vivo ou mesmo posteriormente, porque esse é um debate que não começa agora. vai, já começou há algum tempo e também não acaba agora. A gente tem uma década ainda para discutir com muito afinco o oceano e eu tenho certeza que será bastante interessante a gente aos pouquinhos esse humano conhecimento. Bom, eu sou André Beirão. Para ajudar as pessoas com dificuldade de acessibilidade, especialmente visual, eu sou branco, cheinho, grisalho, tenho cinquenta e poucos anos. Atrás, eu estou numa sala aqui na Escola de Garnaval, onde eu sou professor do programa de mestrado e doutorado em Institutos Marítimos. E nessa sala, aqui atrás de mim, tem alguns quadros, obrazões. Sejam sempre muito bem-vindos àqueles que quiserem conhecer a nossa escola. Fica aqui na Urca, exatamente ao lado do bondinho de Pão de Açúcar, que está subindo aqui ao lado. Então, sejam bem-vindos. Quando eu fui convidado para participar desse evento, eu não tinha como negar o convite do amigo, o professor Alexandre Turra, e dessa iniciativa, com quem ombriei fazer edição temática de revistas sobre a década dos oceanos. não podia negar esse convite. E o tema que me pediram para introduzir nessa discussão é a respeito, já que a gente está falando de governança do oceano, da necessidade de uma gestão integrada, de todos os recursos, de forma que a gente os use, mas não acabe com eles, que a gente os tenha, mas não deixe um vazio para as futuras gerações, não acabe com o ambiente que eu não circundo. Se a gente está falando em gestão, a gente precisa saber minimamente quais são as políticas para isso. E por que eu caí de paraquedas nisso? Eu, atualmente, como a Simone introduziu, sou vice-coordenador do grupo de trabalho interministerial, que foi instituído no início do ano passado, para elaborar uma nova política marítima nacional. O que é essa política marítima nacional? Ela é a política de mais alto nível daquilo que o país deseja para o seu mundo. Às vezes, pode parecer que seria um documento de fala extremamente ampla e abrangente que não diz nada. Ah, o mar é importante, ah, temos que cuidar do mar, mas não é assim. Ela deve ser mais objetiva, mais específica, para exatamente direcionar as demais políticas, as demais ações, planos, programas, projetos, implantação, fiscalização, acompanhamento. Então, não é simples fazer uma política marítima. Esse GTI interministerial, é constituído no ano passado. Ele é constituído de 15 ministérios e, portanto, alguém tem que começar essa discussão, e essa discussão foi iniciada por 15 ministérios. Infelizmente, nem todos os outros, esses 15, são efetivamente participantes. Eu tenho que ressaltar isso e enaltecer. fico extremamente lisonjeado de participar em cada uma das reuniões do GTI, porque, a cada dia que passa, nós vemos como cada membro do GTI vestiu a camisa da importância de a gente fazer um bom documento para os nossos bancos. Então, desses 15 órgãos, dentre eles, inclusive, a Advocacia Geral da União, que vai nos dando algum suporte, até em termos institucionais de como lidar com certas vontades do poder público, essa política marítica nacional, ela é o documento onde todos os outros devem olhar para ela e se vincular a ela. Portanto, logo depois, a gente vai falar sobre, por exemplo, quando a gente fala de política nacional de recursos marinos, que é da onde deriva a necessidade do planejamento espacial marinho, essa política nacional de recursos marinos, ela deve olhar para a política marítima nacional, naquilo que ela contribui para o que o país deseja a política marítima nacional. Assim como a política nacional de gestão de gerenciamento costeiro, política nacional de resíduos sólidos, há diversas políticas mais afetas, como há, que quem lida com ele sabe, conhece, mas cotidianamente, mas há outras mesmo periféricas, como política nacional de transporte. Sim, mas a gente tem transporte aquaviado, então, essas outras políticas também precisam conversar com a política marítima nacional e vice-versa, a política marítima nacional conversar com essas outras políticas de alto nível. Bom, então, não é um trabalho simples, imaginem gerenciar o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, economia, trabalho, previdência social, não é simples gerenciar essas atividades e a gente precisava saber como fazer. A primeira decisão que nós tivemos é, em tese, foram designadas 15 instituições com 2 representantes, conservamos nós 30 e vamos pensar o que a gente quer para o marco. Não foi essa a nossa decisão, a gente viu que a gente precisava em diversos momentos interagir com a sociedade, ter o feedback da sociedade do que se a gente está indo com um caminho bom, se não está, onde a gente pode tentar ajustar, sabendo que, em um dado momento, tem que chegar ao fim, ter um documento. E escrever uma política pública não é pegar um arquivo do Word, novo, em branco, e começar, artigo 1º, artigo 2º. não é assim que se faz uma política pública. Existe método para fazer isso, existem caminhos para fazer e várias decisões interlocutórias precisaram ser tomadas para fazer essa nova política marítima. Por quê? Porque nós não temos política marítima. Temos. Hoje, são 17 países na ONU que possuem políticas oficialmente cadastradas como políticas para o mar. Alguns políticas oceanas, algum nome de estratégia para o mar, que aí não seria tanto política, porque estratégia já é o como, o político é o que se quer, estratégia é como fazer aquilo que se quer da política, mas a ONU mapeou, então, 17 países tendo políticas. E o Brasil é um desses que está mapeado com dúvidas, com a política marítima nacional e a política nacional de recursos do mar, o que, de certa forma, é meio antagônico. Você tem uma política macro dela derivar as demais. E por quê? Porque a nossa política marítima nacional foi uma das primeiras do mundo a ser feita. Na realidade, ela entrou em vigor antes mesmo da Convenção das Nações Unidas. A primeira feita foi em 1984, depois ela foi revista em 1994 e entrou em vigor antes da Convenção das Nações Unidas e entrou em vigor alguns meses depois em 1994. e de lá para cá ela nunca mais foi renovada. E ela está completamente anacrônica. Ela é uma... Para ter uma ideia, se der em um Google em política marítima nacional ou tentar achar o corpo dela, o que vai achar é uma foto em PDF de um documento escaneado impresso naquelas impressoras matriciais antigos. Sequer um documento digital vai achar para ver como ela está antiquada e anacrônica. Uma lista de tarefas muito complicada e a gente precisava revisar isso. Então, a gente decidiu alguns caminhos a trilhar a política que já está nascendo hoje. A gente optou por não fazer um documento holístico, aquele documento com texto corrido falando sobre aonde se pinça as coisas, decidimos por fazer de forma articulada, tanto é artigo primeiro, artigo segundo, parágrafo primeiro, decidimos que iríamos fazer essa interlocução com a sociedade em alguns momentos e fizemos um recentemente no final de março para sugestões, para as diretrizes aos objetivos marítimos nacionais. Precisávamos dar uma nivelada entre todos os órgãos, o fizemos e aí seguimos alguns dos métodos que eu não vou ficar falando aqui e não é simples fazer uma política marítima nacional. Em geral, a gente pensa em política marítima nacional pensando no ambiente. Então, é na zona costeira, no mar territorial, na zona contigo, mas isso é por uma questão de localização geográfica, mas também tem por questões de tarefa, transporte no mar, a pesca no mar, aí já não é pelo lugar, é pela tarefa. Também tem pelo tipo de instrumento, vai ser um decreto, vai ser uma lei, vai ser um programa, vai ser um plano e por competência. Quem tem competência para esse determinado lugar é o município, é o Estado, é concorrente, é complementar. Então, não é simples juntar essas quatro matrizes, por localização geográfica, por temática transversal, por competência decisória e por tipo de instrumento, tem que condensar isso para chegar no instrumento. Hoje, nós já temos os, definimos dez objetivos marítimos nacionais, que foram os dez temas desse workshop que nós fizemos em Brasília, se procurarem, vão achar aí pela internet esse workshop das diretrizes, foi ótimo, muita contribuição, foi online, foi presencial e deram bastante sugestões, nós tivemos que nos debruçar sobre as sugestões dessas diretrizes e acabamos de finalizar na última reunião do JT que tivemos duas semanas atrás, a revisão de todas essas diretrizes. Vai ser uma política que vai trazer algumas definições que não se acham em documentos formais, Segurança Maria, em agosto, a gente ter esse documento disponibilizado. Então, fazendo esse link com o que o Beirão comenta aqui com a gente, de forma mais macro, sobre a política marítima nacional e os seus desdobramentos, uma das questões relacionadas é justamente o planejamento espacial marinho e o que é essa Amazônia Azul que o Beirão já comentou aqui brevemente, citou na sua fala. Então, para falar um pouquinho mais sobre a Amazônia Azul e o planejamento espacial marinho, a gente convida então agora o comandante Rodrigo Carvalho para falar para a gente um pouquinho mais sobre isso. Rodrigo, a fala é sua, não esqueça de fazer a sua autodescrição. Obrigado, Simone, uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os meus colegas que estão compartilhando a mesa de debate nessa tarde de hoje. Bom, aproveitar também para agradecer em nome do Amazônia de Linhares, que é o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, pelo convite que foi formulado para que a CECIRM estivesse aqui presente, representada nesse belo evento. Muito obrigado. Bom, como a Simone comentou, eu sou o Rodrigo Carvalho, eu sou um homem de 45 anos, tenho pele branca, cabelos grisalhos, eu estou fardado com o uniforme da Marinha do Brasil, me encontro nesse momento numa sala branca, tenho um armário branco aqui atrás de mim, para a gente contextualizar o ambiente em que eu estou aqui inserido. Bem, eu preparei uma breve apresentação que eu vou passar a compartilhar com as senhoras e senhores. Conseguem visualizar a apresentação? Bem, o nosso tema, então, é planejamento espacial marinho, né? O que é o planejamento? É o grande ordenamento do espaço marinho e a nossa área de atuação é justamente a Amazônia Azul. E o que é essa grande Amazônia Azul? Nada mais é que o espaço marítimo brasileiro, esse grande mar do Brasil, né? E grande por quê? ele é um mar com 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Se nós formos comparar com a área terrestre do Brasil, nós somos um país com 8,5 milhões, isso significa que a Amazônia Azul, ou o mar brasileiro, ele possui aproximadamente 67% do que nós temos em terra. Quer dizer, é uma área enorme que nós temos, o povo brasileiro, a sociedade brasileira detém sobre o mar. E tem um breve vídeo aqui que explica bem o planejamento espacial marinho da Amazônia Azul, que eu acho que é bastante elucidativo e torna bastante dinâmica a nossa apresentação. Esse é um vídeo bastante recente. O Litoral Brasileiro Energia Alimento Comércio Esporte Conservação Tudo isso tem no nosso mar. O litoral brasileiro possui cerca de 8 mil quilômetros. Mas o nosso mar vai muito mais além. Você sabia que o mar do Brasil se estende até 1.370 quilômetros no nordeste e 1.518 quilômetros no leste? Muito grande, não é mesmo? Toda essa imensidão e riquezas precisa estar em perfeita sinergia. E como é possível harmonizar tantas atividades diferentes na região costeira e na região oceânica? Esse é o desafio do Planejamento Espacial Marinho UPEM, que é um processo que orienta o uso do mar, onde, quando e como as atividades humanas têm lugar. Em 2017, o Brasil assumiu na Conferência da ONU para os Oceanos o compromisso de implantar UPEM no país até o ano de 2030. Pois é através dele que é possível estabelecer um modelo de governança, identificar e reduzir conflitos no uso do mar, gerar empregos e renda para a população ao mesmo tempo que conserva o meio ambiente, alavancar a economia azul, porque garante segurança jurídica aos investidores e ao Estado costeiro. Mas, para termos UPEM, é preciso a colaboração de todos. O governo e as instituições que possuem dados marinhos precisam carregá-los na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A INDI, que é o banco de dados que será usado para o plano de gestão espacial marinho, que distribuirá as atividades no mar de acordo com as prioridades e potencialidades. O mar do Brasil é de todos e para todos os brasileiros. Tem projeto audiovisual de mentalidade marítima. Patrocínio Vale. Então, nós tentamos resumir nesses dois minutos de vídeo exatamente essa grande política pública que é o planejamento espacial marinho ou lá fora é conhecida como Marine Special Planning em alguns países de língua portuguesa, ordenamento do espaço marinho como é em Portugal, por exemplo. Então, o PEM, o planejamento espacial marinho, é considerado a nível mundial, a nível global, o grande motor da economia azul por essa capacidade, por essa capilaridade, por essa possibilidade de interagir, buscar sinergias e conflitos das mais diversas atividades que se fazem no mar. Navegação, pesca, eólicas offshore, cápsio marino, duto, é uma multiplicidade de setores que são efetivamente afetados por essa política pública que é o planejamento espacial marinho. E quais são as grandes vantagens daqueles países que já implementaram e que já estão angariando os louros do planejamento espacial marinho? Esses dados foram compostos pela própria Unesco, no seu manual de 2009, e basicamente as grandes vantagens no campo econômico, nós podemos citar a segurança jurídica, tanto para o investidor quanto para o estado costeiro, que efetivamente implanta essa política pública, a redução dos conflitos entre os usos incompatíveis no mar, usos esses que são cada vez mais concorrentes, com o tempo, os nossos recursos em terra vão se exaurindo e a fronteira oceânica passa a ser a próxima fronteira, efetivamente. Há décadas nós temos observado já a geração de energia, que anteriormente era em terra, voltando-se para o mar, a própria agricultura agora voltando para a algacultura, o cultivo de peixes efetivamente migrando com muita força para a aquicultura, o cultivo no mar, então efetivamente o mar tem se tornado um ambiente cada vez mais disputado, cada vez mais importante, cada vez mais valioso e também, consequentemente, cada vez mais conflituoso, e o PEM vem justamente harmonizar tudo isso. E a promoção dos eficientes dos recursos e do próprio Estado Marinho? No campo social, nós podemos citar a geração de empregos diretos e indiretos, e no campo ambiental, principalmente a incorporação dos objetivos relacionados à biodiversidade nas tomadas de decisão que anteriormente não eram efetivamente tomadas. E com o planejamento espacial marinho, efetivamente busca-se esse tripé, o pilar econômico, social e o ambiental numa mesma política. e esse mapa mundo representa um cenário, um panorama do PEM no mundo em 2019. Como nós podemos observar, existe uma legenda no canto inferior, onde da direita para a esquerda, a direita nós temos ali em cinza, todos os países que têm o seu litoral em cinza, significam aqueles países que não tinham, em 2019, uma política de planejamento espacial marinho efetivamente implantada em seus territórios. e conforme nós vamos caminhando nessa legenda para a esquerda, nós temos já no tom mais avermelhado aqueles países que possuem efetivamente planejamento espacial marinho já implantado, revisado e alguns até já numa segunda versão em seus países. Então, observando rapidamente nesse mapa mundo, nós podemos rapidamente depreender que a América do Sul é de longe, era de longe, a região mais atrasada em termos de implantação dessa política pública no mundo. Nós tínhamos efetivamente algumas iniciativas aqui na América do Sul, como nós temos as Falklands por conta da própria Inglaterra, na Goiânia Francesa por conta da França e no lado já do Pacífico, nós já tínhamos aqui Peru, Colômbia, Equador, mas de uma forma geral os demais países praticamente não tinham nenhuma iniciativa, infelizmente. Nós temos no âmbito da CIME, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, uma estratégia de implantação do planejamento espacial marinho no país. Como nós temos uma Amazônia Azul, essa imensa área marítima brasileira muito grande, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, nós dividimos em quatro grandes áreas. Nós temos então aqui, olhando nesse mapa à esquerda, a região sul, a seguir, a região sudeste, o nordeste e o norte. E a nossa ideia é efetivamente começar com o projeto piloto na região sul do país, essa imagem que está projetada à esquerda, essa linha tracejada, onde nós pegaríamos do norte, do estado do Paraná, até o sul do Rio Grande do Sul, já na divisa com o Uruguai. E por que essa região? Existem alguns motivos para a escolha efetivamente da região sul. A primeira delas é o fato dela fazer uma fronteira marítima com o Uruguai, e esse conhecimento, a política, a implantação do planejamento para a sua marinha, ela exige um trato com os países fronteiriços, e no caso, exigirá do Brasil um trato com o Uruguai. Nós iremos aprender bastante nessa tratativa, porque nós precisaremos desse conhecimento, justamente como vamos tratar com a França, por conta da fronteira norte do país com a França. Outro ponto importante é a disponibilidade de dados. São três estados brasileiros que possuem uma quantidade bastante significativa de dados marinhos que já se predispuseram a compartilhar esses dados conosco. Há uma representatividade bastante grande dessa área, ela representa 13% do que seria a Amazônia Azul, e há um conjunto de instituições voltadas para o mar também que já se predispuseram a desauxiliar nessa empreitada. Então, no último dia 25 de fevereiro desse ano, nós conseguimos celebrar junto com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do nosso país, um acordo de cooperação justamente para iniciar os estudos visando já a implantação do projeto piloto na região sul do país. Bom, essas seriam mais breves informações a respeito do planejamento espacial marinho, deixo aqui registrado meu contato, todos aqueles que estão franqueados por gentileza, estou à disposição lá na CCIM, e também no momento oportuno para as perguntas que porventura eles tiverem. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela sua apresentação e por trazer para a gente, para o público em geral, esse paralelo do planejamento espacial marinho não só nacional, mas também no âmbito global, é uma política que é super importante quando a gente pensa no oceano global que conecta todas as nações e trazer essas informações super relevantes, como por exemplo a Amazônia Azul, que representa 67%, como você falou, do que nós temos relativos ao território nacional e daí a importância da gente ter esse tipo de política pública, de planejamento, como você bem comentou, o grande motor da economia azul, a gente ter essa visão da importância da Amazônia Azul e desses sinergismos e conflitos dessas atividades que são realizadas no mar. Então, de fato, é um grande desafio, imagina a gente conseguir concatenar todos esses diferentes usos com seus diferentes objetivos, é um grande desafio para a CIRN, certamente, e a obtenção também dos dados que vão ser utilizados para o planejamento espacial marinho dada a grande dimensão territorial da Amazônia Azul. E, de fato, a gente ter essa perspectiva do PEM de harmonizar esses usos, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental nesse tripé, como você bem comentou, do planejamento espacial marinho, é o grande objetivo quando a gente está falando sobre a década do oceano, sobre o oceano que queremos. Então, nós realmente, de fato, queremos um oceano sustentável, um oceano limpo, um oceano resiliente e um oceano que atenda a esses usos, também de forma sustentável. Então, agradeço mais uma vez essa fala e trazendo, então, esses componentes do planejamento espacial marinho e esses diferentes usos que a gente tem do próprio oceano, eu chamo, então, agora o professor Wagner Valentim, que vai falar para a gente, então, o que é essa tal economia azul que a gente citou aqui, né, durante o planejamento espacial marinho. Então, falar um pouquinho sobre a economia azul no Brasil, o presente e o futuro. Então, seja bem-vindo, professor Wagner, não esqueça de fazer sua autodescrição e a gente tem em torno aí de dez minutinhos de fala para a gente tentar manter um pouquinho o cronograma. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Simone, é um prazer enorme estar aqui, eu agradeço o convite, é uma honra estar junto com os colegas, pessoas tão qualificadas, falando sobre esse assunto e estar aprendendo aí com eles também, né, trouxeram o Beirão, o Rodrigo, trouxeram informações extremamente importantes para nós e importantíssimos para a economia azul, né. Eu sou uma pessoa de 63 anos, tenho cabelo grisalho, estou de camisa azul, pele branca e atrás de mim tem uma cortina, um quadro com uma paisagem e ao lado uma parede listrada vermelha e branco. Coloquei já a apresentação, vocês conseguem ver? Está tudo certo? Então, vamos em frente, né? O tema que me foi dado foi economia azul no Brasil, presente e futuro. Eu tenho atuado na área de bioeconomia já há algumas décadas e também trabalhado bastante com os ambientes aquáticos e envolvendo o mar, né. Então, é um prazer enorme estar falando sobre esse assunto. Então, o que é economia azul? Economia azul é o conjunto de todas as atividades econômicas relacionadas aos oceanos, mares e costas. Então, vejam, todas as atividades oceânicas, inclusive a região costeira, quer dizer, até os estuários, os rios que drenam para o mar fazem parte, né? As atividades econômicas relacionadas fazem parte. Então, isso aí inclui não só a parte mais visível, que seria o turismo, que seria a pesca, a aquicultura, a navegação, mas inclusive outras atividades que são bastante importantes e que muitas vezes a gente, a população em geral não percebe. Os transportes de carga marítimos que movimentam todo o planeta, atividades artesanais, existem muitas populações artesanais que vivem na região costeira e tiram o seu sustento dessas atividades. Então, todos os setores e todas as atividades intersetoriais e transsetoriais, mesmo as que estão baseadas em terra ou no mar, mas que de algum modo estão relacionados ao mar, fazem parte da economia azul. Essa é a definição da Comissão Europeia emanada em 2020 que a gente tem utilizado nos nossos trabalhos. A economia azul movimenta 1,5 trilhões de dólares por ano. Veja que 1,5 trilhões de dólares é muito dinheiro. E as perspectivas, assim como o comandante Rodrigo mencionou, é que se intensifiquem cada vez mais essas atividades no mar. a expectativa é que até 2030 isso passe de 1,5 trilhões para 3 trilhões de dólares ao ano. Atualmente corresponde a 2,5% do PIB mundial e 1,5% de toda força de trabalho. Então, 1,5% de toda população mundial vive da economia azul. Nós vivemos num país com uma área de mar gigantesca como já foi apresentado pelo Rodrigo. Nós temos 65% do nosso território terrestre está no mar que é a Amazônia Azul. Nós temos uma área de borda de 8 mil quilômetros que é uma área gigantesca, mas infelizmente nós somos um povo que vive de costa para o mar. embora a quantidade de cidades e população que viva a 100 quilômetros da costa seja muito grande, mas a nossa economia aproveita muito pouco esses recursos do mar. Então, atualmente o Brasil está aproveitando um percentual muito pequeno do seu potencial relacionado à economia azul. Então, vamos pensar agora no futuro. Como que a gente vai fazer para mudar essa situação? E eu fiquei muito satisfeito em ver a apresentação do Beirão e do Rodrigo, se me permitem chamar assim pelo nome diretamente, porque é essencial a gente ter uma política bem definida e eu fiquei muito contente de ver que o Brasil foi um dos primeiros a ter essa política e agora está reformulando toda essa política e ter também definido o plano espacial. Isso é fundamental para o desenvolvimento da economia azul. E toda a comunidade internacional está colocando muita expectativa em relação ao futuro do uso dos recursos marinhos, principalmente para alimentar uma população que cresce a uma taxa gigantesca. e essa política ela precisa ser feita de modo sustentável, então esse uso desses recursos precisa atender a Agenda 2030 e os ODS. Então o Brasil precisa urgentemente de uma política que cumpra os objetivos do desenvolvimento sustentável, certamente isso está sendo considerado na elaboração da política marítima que foi mencionada aqui pelo Beirão, e é essencial e urgente que a gente construa uma política favorável ao desenvolvimento da economia azul. E eu gostaria de citar aqui que a Europa na sua política de reconstrução e resiliência da União Europeia, essa política de reconstrução ela foi definida em relação à reconstrução da economia pós-Covid com base na Agenda 2030, ela lançou um documento sobre os critérios de sustentabilidade para o desenvolvimento da Blue Economy, da economia azul, e foram alocados bilhões de euros para financiar as empresas ligadas à economia azul a reformularem os seus planos de negócio ou as suas ações de acordo com a Agenda 2030. Então, qualquer empresa que queira fazer isso na Europa tem a disponibilidade desse financiamento muito barato da União Europeia. E é muito interessante, eu faço questão de citar aqui, porque entre as quatro metodologias que a União Europeia reconhece como válidas para avaliar a sustentabilidade da economia azul está essa daqui, que foi desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa aqui no Brasil. São 20 anos de trabalho, duas décadas de trabalho financiado pelo governo brasileiro para desenvolver esses indicadores de sustentabilidade para sistemas aquícolas e que pode ser aplicado para toda a economia azul. Então, nós temos aqui competência, pesquisadores em todos os estados que integraram esse grupo, nós temos competência para desenvolver uma economia azul adaptada às necessidades do país e dentro dos princípios da sustentabilidade preconizados pela Agenda 2030. A nova ordem mundial foca nos sistemas ESG, que seria Environmental, Social and Governance. isso é fundamental e deve contemplar as quatro dimensões da sustentabilidade, que são a dimensão econômica, ambiental e social e mais a governança, que foi citado já aqui pelos nossos palestrantes que nos antecederam. Na área econômica, o que é preemente, preconizado pela Agenda 2030, aceito amplamente pela ONU e muito incentivado pela União Europeia e começa também a ser incentivado pelos Estados Unidos. É a mudança do modelo de economia linear para um modelo de economia circular. Então, a economia linear é aquela que você pega o recurso, faz as coisas, usa, descarta e gera um monte de poluição. Pegue, construa, use e descarte. Enquanto que a economia circular é aquela em que você vai pegar o recurso na natureza, vai usar, vai reusar o máximo que você puder, vai refazer, reciclar e depois fazer, pegar de novo os mesmos resíduos que foram reciclados para continuar fazendo a economia funcionar. Então, a ideia é pegue, construa, usa, reuse, recicla e refaça. Então, nós estamos vivendo uma fase em que nós precisamos fazer essa mudança da economia linear para a economia circular. E aqui eu selecionei algumas ações que a gente poderia executar no nosso mar, na nossa Amazônia Azul, para atingir essa sustentabilidade, escolhendo duas áreas importantes para a produção de alimentos. E a expectativa é que a pesca e principalmente a aquicultura sejam fundamentais para alimentar as populações no futuro. A pesca está bastante reduzida devido a uma sobreexploração, mas ela pode se recuperar. Então, na área econômica, o que a gente precisa? Na pesca, tem um foco na exploração da biodiversidade. Infelizmente, o modelo de exploração pesqueira que a gente usa nos nossos mares tropicais é idêntico ao modelo que é usado nos mares temperados. Nos mares temperados, a gente tem poucas espécies e cardumes enormes, populações enormes. Então, o esforço de pesca é feito em cima de espécies determinadas. No caso do Brasil, que nós temos a maior parte do nosso mar tropical, a gente tem muitas espécies e cardumes pequenos. Então, esse esforço de pesca em cima de uma espécie ou de algumas espécies alvo, gera o extermínio, a redução drástica desses cardumes, levando a um aumento muito grande do preço e a uma dificuldade na própria pesca. Então, nós precisamos aprender a aproveitar essa biodiversidade que nós temos. A nossa pesca tem que ser diferente, a gente tem que focar na diversidade de espécies e não na exploração única. No caso da aquicultura, a gente tem que focar nos sistemas multitróficos, que são aqueles baseados na economia circular, que visa você integrar espécies que a gente fornece alimento, como peixes, camarões, com espécies extrativas, como moluscos e algas. Então, a gente consegue com os resíduos gerados pelos peixes e camarões produzir moluscos e algas. Então, a gente teria um foco na economia circular. Na área social, no caso da pesca, nós precisamos pensar um pouco na melhoria das condições das populações embarcadas. Essas populações, elas muitas vezes são submetidas a condições não muito adequadas e isso pode melhorar bastante a situação social deles. Na área da aquicultura, a gente precisa de implantação de tecnologia compatível com as características e necessidades de populações locais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer trazer tecnologias mirabolantes de outros países, que às vezes nem funcionaram ainda nos países onde elas foram desenvolvidas, e a gente quer trazer aqui. elas vêm de uma região temperada, vão ser implantadas em condições muito diferentes e operadas por uma população que tem uma cultura diferente e um nível de habilidade diferente. Então, é essencial que a gente implante tecnologias compatíveis com as necessidades e as habilidades das nossas populações locais. Na área ambiental, a gente tem que usar o bycate. O bycate é aquele subproduto que vem da pesca. Como eu expliquei anteriormente, nós estamos em uma região tropical com uma biodiversidade enorme. Então, a gente foca numa espécie e pega às vezes 5, 10 quilos a mais. Para cada quilo da espécie-alvo, por exemplo, na pesca demersal, se poderíamos citar como exemplo a pesca do camarão, vem 5, 10, às vezes 20 quilos de bycate, de fauna acompanhante que é jogada fora morta. Acontece que esse bycate tem dificuldade para ser utilizado para alimentação, porque muitos desses animais contêm veneno, não têm interesse comercial para alimentação. Mas eles têm uma quantidade de moléculas biologicamente ativas que podem ter um valor muito grande, muito maior até do que a espécie-alvo. Então, o biomining, quer dizer, a mineração de moléculas com atividade biológica nesse bycate é uma área de pesquisa extremamente promissora, principalmente nas regiões tropicais. E no caso da aquicultura, a gente tem que pensar no cultivo integrado de espécies com funções complementares para evitar que a aquicultura venha a poluir ou gerar problemas ambientais, e inclusive o uso de espécies nativas para evitar esse impacto. É muito comum as pessoas quererem trazer espécies exóticas alegando que as nativas não têm tecnologia ou não têm potencial. Isso não é verdade. Hoje nós temos tecnologia muito boa para o cultivo de várias espécies marinhas nativas até melhor do que das espécies exóticas. Por exemplo, no caso das algas, a única espécie de... o único sistema de produção de algas patenteado no Brasil é de uma espécie nativa, que já está num nível tecnológico 6, quer dizer, pronto para ser implantado. Na área de governança, a gente precisa discutir as decisões que são tomadas com a população embarcada. Seria uma das prioridades para a gente estabelecer uma boa governança. e na área de agricultura há discutir as decisões com a comunidade do entorno, quer dizer, as decisões tomadas precisam ter a participação de todos os stakeholders, todos aqueles atores envolvidos na atividade. Então, isso são apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui para a gente discutir o futuro da economia azul, porque considerando todo o potencial que o Brasil tem na economia azul e o que a gente usa hoje, a gente pode dizer que a economia azul no Brasil atualmente é insignificante. Com esse planejamento espacial que vai ser definido e que vai dar uma segurança jurídica e vai fazer um zoneamento que vai permitir as atividades, que as atividades sejam regulamentadas nos espaços marinhos e com essa política que está sendo reescrita, nós temos certeza que o Brasil tem condições de dar um salto gigantesco na exploração da economia azul. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Wagner, também, pela excelente palestra. O senhor trouxe vários conceitos super importantes para a gente, começando pela questão da valoração dos recursos marinhos, oceânicos, um número impressionante de um e meio trilhões de dólares por ano dos recursos relacionados à economia azul com uma perspectiva de aumentar isso, de duplicar isso com o planejamento espacial. Então, é super importante que a gente tenha em mente todos esses aspectos que o senhor colocou aqui, principalmente essas mudanças de conceito que eu gostaria de destacar aqui, principalmente quando o senhor comentou sobre a mudança da economia linear para a economia circular e a gente levar em consideração os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 na elaboração dessas políticas. Então, todos esses conceitos permeando as diretrizes dessas políticas, a gente vai ter, então, todas essas melhorias que o senhor comentou, tanto nos aspectos ambiental ou de governança, tomada de decisão por quem está embarcado, na questão do bycate, por exemplo, e toda essa segurança jurídica tão necessária que o planejamento espacial marinho traz para o desenvolvimento da economia azul. Então, a gente vai agora falar, entrando um pouquinho mais nesse assunto da pesca e dos recursos marinhos, a gente traz aqui, então, para falar um pouquinho para a gente sobre as políticas nacionais para a qualidade do pescado, que o professor Wagner já introduziu um pouco quando falou da pesca no final da sua apresentação, então, a gente traz aqui a Luciana Andrade para falar um pouquinho mais sobre quais são as políticas nacionais relacionadas à qualidade do pescado, que é uma área que atinge diretamente a nossa sociedade. Então, Luciana, é com você. Boa tarde, boa tarde a todos, aos colegas que fizeram a apresentação anterior, meus cumprimentos. Vou fazer uma breve autodescrição. Sou uma mulher morena, cabelos castanhos escuros, anelados e utilizo óculos meia estatura. Bom, primeiramente agradecer a esse convite de estar participando aqui no webinar, com esse tema tão importante que desafios para a Amazônia Azul sustentável. E nós vamos aqui dar um recado nosso, da Secretaria de Agricultura e Pesca, com relação ao nosso marco legal relacionado ao controle sanitário da cadeia primária da pesca, relacionado às nossas normas, aos critérios, requisitos higiênicos e sanitários, estabelecidos pela SAC. Primeiramente, na questão da linha do tempo, desse marco legal que temos atualmente e que veio aí de demandas que tivemos com relação à qualidade do nosso pescado, que é oferecido ao comércio internacional e nacional, e precisávamos ter um controle na cadeia primária da pesca, porque até então as indústrias faziam seus controles a partir da recepção para dentro da unidade de beneficiamento. O controle oficial da cadeia... desculpa te interromper, Luciana, que a gente ainda não está vendo no modo apresentação a sua fala, só colocar no modo apresentação, por favor. Ah, não? E eu acho também que o áudio ficou, o microfone ficou aberto do Wagner e aí estava dando uma microfoniazinha. Pronto. Bom, precisa de repente tentar colocar no modo apresentação, que eu acho que agora ele vai. Tá, eu vou... Ele... Para mim, ele está no modo apresentação, Simone, mas eu vou retomar aqui. Tá ótimo. Agora vê? Agora perfeito. Isso, estamos no slide da linha do tempo. Isso. Então, para começarmos a essa demanda, né, que houve já meados de 2009, quando as missões europeias já vinham ao Brasil e fazia-se essa pergunta, né, e a cadeia primária da pesca? Onde está esse controle? Então, em 2013, para iniciarmos esse passo, foi feito um diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, das embarcações de pesca e dos locais de desembarque do pescado. Isso na gestão do Ministério da Pesca e Agricultura, né? Então, foi feita essa visita às principais regiões pesqueiras e, com esse subsídio, foi publicada a norma, a INMTA 29 de 2014, que tratava-se desse Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário da Cadeia Primária da Pesca, ou seja, aquelas embarcações primárias que fornecem a matéria-prima para as unidades de beneficiamento que vão fazer o comércio do pescado para o mercado nacional ou internacional. A proposta era fazer um grupo de trabalho, né, fazer um cronograma de ações para as embarcações nacionais que iriam cumprir desta norma, em razão da gente ter aí um avasto litoral, né, e vários tipos de regiões com diferentes atividades de pesca e características particulares de embarcações pesqueiras. Entretanto, com a extinção do Ministério da Pesca e Agricultura em 2015, nós tivemos uma certa pausa com relação a essas ações, a essa política da qualidade do pescado. A pasta passou durante os anos de 2016, 2017, 2018, por algumas outras pastas que não o Ministério da Agricultura, né, e no ano de 2017, nós tivemos uma missão da comunidade europeia, novamente ao Brasil, onde foram vistas, evidenciadas que as condições da cadeia primária da pesca ainda careciam de um controle oficial. E, em função disso, nós tivemos uma suspensão da certificação sanitária dos produtos da pesca e, em sequência, a comunidade europeia retirou, deslistou o Brasil de país exportador de pescado para aquele bloco econômico. E, já em 2019, nessa gestão, foi iniciada essa retomada de trabalho para que, somado à Secretaria de Defesa Agropecuária, que são, que faz a fiscalização nas indústrias, a SAP elaborou, retomou as normativas para um contexto de plano de ação. Então, nós tivemos a IN Mapa 56 de 2019, que trata do credenciamento de organismos certificadores, e a IN Mapa 57 de 2019, que habilitaria embarcações pesqueiras da cadeia primária da pesca, para exclusivamente fornecer matéria-prima para as unidades processadoras autorizadas à exportação. Isso foram passos dados mesmo com a questão do embargo, que nós estamos ainda vivenciando esse embargo. Na sequência, a gente prorrogou a nossa IN 29, que estaria válida até 1º de janeiro de 2020, tivemos esse fôlego para que pudéssemos, então, publicar uma normativa nacional, ou seja, enquanto a IN 57 nós desmembramos para tratar aquelas embarcações que abasteceriam a indústria para o mercado internacional, seja ele a comunidade europeia ou não, nós trabalhamos numa outra normativa que é a 310 que foi colocada em consulta pública, foi discutida com o setor, essa 310 ela trataria dos critérios higiênicos sanitários para as embarcações pesqueiras de produção primária para o mercado nacional e internacional à exceção da comunidade europeia, em razão que a 57 abarcaria isso. Em razão da publicação da 310 nós tivemos que atualizar a nossa 57 de 2019, então publicamos a portaria 408 que revogou a 57 e ela atualmente é a que trata exclusivamente da matéria prima que vai abastecer a unidade processadora para fins de mercado do bloco econômico. E tivemos também agora recente a 508 de 2021 que prorrogamos essa 310 que ela estaria entrando em vigor agora em meados deste ano nós prorrogamos ela até 2023. Bom, então assim essas duas referências que nós temos retomando aqui a portaria 310 de 2020 que foi alterada pela portaria 508 de 2021 prorrogando até 2023. Então o que ela estabelece? Os critérios e requisitos higiênicos sanitários das embarcações pesqueiras de produção privária que fornecem matéria prima para o processamento industrial de produtos da pesca destinados ao mercado nacional e internacional. São normas sanitárias gerais para as embarcações pesqueiras de produção primária que envolve critérios higiênicos sanitários da forma estrutural dessa embarcação dos equipamentos dos utensílios utilizados a bordo do controle higiênico sanitário desses tripulantes no manuseio desse pescado a bordo. e mediante esse atendimento cumprimento a essa norma 310 essa embarcação receberá um certificado oficial de controle higiênico sanitário a bordo e o prazo para adequação para 310 é 29 de dezembro de 2023 e a certificação poderá ser exigida para atendimento a outros atos normativos da própria Sato a exemplo de atos direcionados a questão de ordenamento pesqueiro na portaria 408 a gente já trata dos critérios e controles higiênicos sanitários voltados àquelas embarcações que vão fornecer a matéria-prima para fins do mercado do bloco europeu então são critérios um pouco mais rígidos que a 310 em primeiro essa embarcação terá que cumprir os requisitos higiênicos sanitários previstos na 310 e numa etapa de vamos dizer de particularidade nós temos ali algo a mais que essa embarcação ela vai ter que fazer o cumprimento de algumas regras e requisitos desse bloco europeu com relação por exemplo a avaliação sensorial desse pescado a bordo com relação a uma normativa específica dele os critérios ali de aparência olhos pele então eles querem uma avaliação durante a atividade a bordo dessas embarcações que trabalham com pescado fresco numa atividade de pesca que vai conservar esse pescado por mais de 24 horas a bordo temos também a questão da saúde dos tripulantes para a comunidade europeia esses tripulantes todos eles enquanto na 310 apenas os tripulantes que vão fazer alguma manipulação a bordo eles precisam ter uma comprovação médica válida para os da comunidade europeia todos os tripulantes tem que ter uma carteira de saúde válida então são pontos específicos e que são realmente exigências com relação ao rigor a mais de um mercado e mais um outro ponto é com relação a um programa de controle de riscos que é o APPCC para aquelas embarcações que é o programa de análise de perigos e pontos críticos de controle que nada mais é que uma ferramenta de controle higiênico sanitário do alimento que já é utilizado pelas indústrias que trabalham com alimentos para fins de salvaguardar a qualidade desse desse alimento e no caso para as embarcações que trabalham que conservam o pescado congelado por via salmorador congelador eles vão ter que ter essa ferramenta esse APPCC comprovado de cuidado do controle dessa matéria prima a bordo e no MAS nós temos aqui atos afins que são complementares a essas duas bases a 310 e a 408 que é a IN56 que ela credencia órgãos organismos certificadores para essas embarcações com o intuito de fazer parte da cadeia primária para abastecer as indústrias que vão destinar essa matéria prima para fins de mercado específico como da comunidade europeia e a portaria 81 que é uma que nós definimos o risco estimado associado à produção primária das embarcações para que possamos estabelecer ali a frequência da verificação de conformidade do órgão central que seria a Secretaria de Agricultura E Atualmente nós temos aqui um esboço do que nós temos já de demanda esse panorama nacional é de abril nós temos um valor diferente agora finalizando maio nós temos aqui um quantitativo de 678 embarcações com demanda de certificação 77 já obtiveram essa certificação relacionada à portaria 310 que é para o mercado nacional para vocês terem aí uma ideia de como o público está na busca de se enquadrar nessas questões higiênico-sanitárias que vão favorecer para que essa matéria-prima tenha um valor ganhe grau de frescor e diminua com isso as perdas e os desperdícios então querendo ou não é também uma ferramenta de sustentabilidade e isso aqui a gente demonstra que a distribuição dos processos com relação aos que estão aguardando análise aos que estão pendentes aos que já foram deferidos os que estão certificados e aqui pelas unidades federativas da demanda que nós temos aqui o estado de Santa Catarina com o maior número de embarcações na sequência Ceará Pará Rio Grande do Norte e São Paulo então era isso o nosso recado com relação a essa nossa procedimento a essa esse marco legal que temos aí nas diferentes gestões e continuamos aí com essa perspectiva de termos cada vez mais uma melhoria da cadeia primária da pesca e com isso conquistarmos reconquistarmos o mercado que também estamos aí buscando em cima de um plano de ação para a retomada das exportações para a comunidade europeia Obrigada Luciana por esse panorama essa historicidade que você trouxe para a gente e também destrinchar um pouco mais para o público em geral conhecer quais são os instrumentos da gestão pública e principalmente essas portarias que você trouxe para a gente que trazem esse componente de certificação do controle sanitário das embarcações diretamente relacionados a essa cadeia primária da pesca tão importante para justamente abastecer essas indústrias para os mercados os diferentes mercados que o Brasil atende então é super importante a gente conhecer esses instrumentos então com o avançar do nosso webinar eu gostaria agora da gente passar para uma última rodada final com uma fala brevemente de cada um dos nossos participantes aqui algo no máximo em torno de um minutinho para a gente falar um pouquinho mais sobre os desafios que a gente tem para o desenvolvimento dessa Amazônia Azul Sustentável a gente viu que a gente precisa de muita integração intersetorial que a gente precisa de instrumentos de gestão então o que eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês para trazer um pouco o debate é como engajar como engajar esses stakeholders esses os diferentes atores que compõem os diferentes usos do oceano para esse planejamento espacial marinho como que a gente pode fazer essa transição e essa reformulação dos stakeholders dos seus planos de negócios como o professor Wagner colocou ou seja do ponto de vista dos usos levando em conta a sustentabilidade e sistemas ambiental social e de governança que foi citado aqui ou seja mais diretamente para garantia da segurança alimentar e da saúde do pescado então a gente precisa como o próprio Beirão comentou aqui dessa integração entre os setores e que isso é fundamental para o planejamento espacial marinho e para a tomada de decisão de quem está lá na embarcação e da criação desses instrumentos de gestão então como que a gente integra isso tudo como que é possível fazer essa integração de fato para que a gente tenha um planejamento espacial marinho efetivo eu gostaria que cada um de vocês comentasse um pouquinho sobre isso obrigado então Simone posso começar sim eu achei muito interessante no cadeamento das falas do webinar adorei ouvir as falas dos professores e do Rodrigo depois e alguns desafios realmente a gente se põe por exemplo o Rodrigo citou do compromisso formal que o Brasil assumiu na primeira UN Ocean Conference que foi em Nova Iorque em 2017 a segunda UN Ocean Conference era para ter sido em 2020 foi já por conta da pandemia e com isso vamos dizer assim nós ganhamos dois anos de ver o que podíamos fazer tivemos agora recentemente um lançamento aprovado de vendesse mas a segunda UN Ocean Conference agora eu estarei lá se Deus quiser e já passados cinco anos será esse ano em 2022 a primeira pergunta que fará o cronograma de 12 anos de 13 anos de 2017 a 2030 passaram-se cinco anos como estamos nesse cronograma adiantados atrasados ou em cumprimento e isso a gente precisa em todo país resolver que a gente precisa cumprir para isso a segunda questão que eu achei muito interessante foi em cima da fala do Wagner é realmente e é importante a gente frisar distinção da economia azul da economia do mar parecem a mesma coisa mas não são porque na economia do mar todo o transporte marítimo serviço portuário serviços de estocagem em cais isso tudo entra isso tudo está relacionado com a atividade típica de fazer o uso do mar isso entra na economia do mar mas não entra na economia azul e muitas vezes nós acabamos excluindo um pouquinho da economia azul porque ela parece pequena a exploração de recursos não vivos do mar à exceção da energia que veio à moda e muita gente pensa nas energias renováveis vindas do mar mas em termos de economia do mar o nosso país é muito dependente nossas exportações e importações saem pelo mar não é terra o país é um grande exportador de commodities é um grande importador de matérias e é o mar que usa para isso e se não fosse a exploração de recursos não vivos em especial petróleo e gás nossa situação ainda estaria economicamente bem mais complicada então a gente tem que pensar que esse mar é bastante relevante para a economia nacional e eu costumo citar concordando com o Luciano o nosso também com o final da fala do nosso mar não é muito ideal para pesca nós não temos um dos melhores mares do mundo em termos de valor agregado de pesca de espécies de alto valor mas nós temos um potencial gigantesco e muito pouco explorado daí a importância da atividade normativa e integradora das atividades de exploração desse mar então eu acho que estamos indo podíamos sair melhor a gente hoje tem poucos dados por exemplo sobre pesca se a gente for tentar buscar dados de pesca a gente não vai encontrar só dados muito antigos e a gente precisa fazer isso ter esse acompanhamento até para poder avaliar melhor as políticas públicas muito obrigado pela oportunidade de repente Rodrigo professor Wagner Luciana se quiser comentar também se me permitem aproveitar então a fala do comunismo eu acredito que nós temos boas iniciativas e boas políticas públicas voltadas para o mar no Brasil mas nós carecemos de fortalecer a mentalidade marítima para que essas políticas efetivamente ganhem forças atuais e as vindouras nós efetivamente precisamos fortalecer esse grande pilar numa sociedade que é a mentalidade marítima e nos apropriarmos no bom sentido dessa grande Amazônia Azul de olharmos para essa imensa área marítima com um sentimento que nos pertence de que nós somos responsáveis por ele por essa grande área então isso tudo eu acho que só viria a fortalecer e nesse sentido iniciativas como essa desse workshop que nós estamos tendo nessa tarde para disseminar essa informação para a sociedade brasileira e para fora do Brasil isso é importantíssimo e só ressaltar duas iniciativas que têm sido conduzidas no âmbito da CIME com apoio de outras instituições desde 2019 nós conseguimos com o IBGE já representar em alguns atlas a Amazônia Azul o contorno digamos do Brasil marítimo até então nós só tínhamos a representação do Brasil terrestre nós precisamos efetivamente dar esse conhecimento à sociedade nós conseguimos com o apoio do IBGE desde 2019 internalizar esse conhecimento e explicitar isso nos atlas e mapas daquele instituto brasileiro e também com o Ministério da Educação a partir de 2023 nós teremos o conceito de Amazônia Azul os limites marítimos brasileiros internalizados no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio e depois nós seguiremos para os demais níveis então isso é importantíssimo também para que nós demos conhecimento oficialmente nas nossas crianças jovens e adolescentes já ainda nos bancos escolares então muito obrigado parabéns mais uma vez e me coloco à disposição na CCIM para o que precisarem muito obrigado seguindo a sequência então acho que o próximo seria eu né eu vou ser bem bem rápido eu acho que o nosso grande desafio é estabelecer modelos sustentáveis de exploração dos recursos marinhos quer sejam vivos como não vivos a ideia é atender aos SDGs né aos objetivos do desenvolvimento sustentável atender a agenda 2030 senão a gente vai ficar isolado em termos internacionais né e promover a mudança da economia linear para a economia circular obrigado foi um prazer estar aqui e complemento a todas as falas né que foram bem assertivas e importantes né justamente isso é unir os importantes atores né nós na SAP a gente quer chegar a este público cada vez mais o pescador o armador e que eles também sejam afetados por essa importância de se adequarem para que a gente possa ter resultados positivos com relação a questão da qualidade do valor dessa matéria-prima e das diminuição de perdas e desperdícios ou seja uma pesca uma cadeia primária sustentável seria nesses pontos muito grata a todos obrigada e um privilégio estar aí participando com todos vocês bom nós chegamos ao final de mais um debate inspirador então é com grande alegria que agradeço a vocês que participaram aqui com a gente sejam os palestrantes e vocês que estão assistindo a esse debate através do canal da Cátedra o Beirão deixou um abraço aqui pra gente no chat ele tinha outro compromisso agora às 2h30 e agradeço aos nossos convidados que trouxeram essas ricas informações e visões sobre esse tema e essas mensagens para o futuro através desses desafios trazer essas reflexões pra gente agradeço também a Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e agradeço a você que está aqui conosco acompanhando esse webinar e se você gostou dessa série todos os outros webinars estão disponíveis no canal da Cátedra então em nome do professor Turra estabeleço esse convite de seguir o canal da Cátedra curtir compartilhar os vídeos a espalhar essa mensagem do Oceano e difundir cada vez mais as informações então agradeço a todos novamente e que tenhamos um ótimo Marina Week na sequência um grande abraço a todos e agradeço novamente até a próxima oportunidade tchau 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 tchau